Nós estamos aqui Concedendo a luz de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Com o serpento de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então, vem, ó Deus Me dá Meu coração É o teu altar É ouvir o som do céu Sua glória Contenta Então, vem, ó Deus Tira Meu coração É o teu altar É ouvir o som do céu Sua glória Contenta Te adora o Senhor Te adora o Senhor Te adora o Senhor Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sem Tucson Fãs ventos de Ti Ven, ó Deus Ven, ó Deus Ven, ó Deus Esses lugares Então, vem, ó Deus Vem, ó Deus nenhum caso Te Ande É ou seja O som do céu Tua glória Contentar Então tem Que se virá Seu coração É o meu Jesus Quero ouvir O som do céu Tua glória Contentar Bledas É o meu Eu amo Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Quero ouvir Pra sempre, amém Te damos honra A Ti, Senhor Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem, me sentirá Meu coração Eu vivo ao céu Quero ouvir o som do céu Sinta a presença do Senhor Sinta a presença do Senhor Então vem, então vem Me sentirá Meu coração É o Senhor Eu vivo ao céu Te damos honra, te damos glória Teu é o poder, pra sempre amém Te damos honra, te damos glória Só tu mereces Senhor, meu é o poder, pra sempre amém Olha pra mim Deus, eu preciso do teu olhar Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor